Música Fala galera, a gente Blur na área e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Espero que vocês estejam todos bem Estamos aqui continuando a jornada Washington Episódios muitos, todos os episódios estão na playlist que está na descrição do vídeo Só tá conferindo aí E beleza, eu tava arrumando umas coisas... Caramba, cresceu rápido pra caramba isso daqui Eu tava arrumando umas coisas aqui Até na parte de cima eu vou mostrar pra vocês Mas tem uma outra parada que eu já tenho que lembrar de pegar Deixa eu ver se tá aqui E eu já vou montando Caramba, eu deixei no jeito aqui, ó Só começar que some tudo Tá, acho que era isso daqui Beleza Olha, não ficou 100% Que mancada Aqui, tem um bastão Eu já vou aproveitar que eu tô com esse bastão aqui Pra quem não sabe, né Dá pra gente fazer um craft muito louco aí Que eu não lembro onde é que fica Aqui, beleza Precisamos de nível 1 e mais um prego só Pegamos quase que a quantidade certa Só mais umzinho Eu tô tentando liberar o máximo do inventário Por isso que eu já tô craftando essas coisas e tudo mais Aqui, beleza Temos um bastão mais sofisticado Em homenagem a The Walking Dead Que tá voltando hoje Tá aqui, Lucille Convidado especial do episódio E tá Aí que eu deixei as coisas Essa carne eu tinha que levar pra cima Eu ia fazer os outros balcões Pra gente tá colocando aqui Porque eu vou trazer mais ou menos Acho que completar essa parte Mas deixar um vão no meio pra gente tá passando Colocar geladeira e tudo mais Mas eu acabei Eu pensei que eu não tava achando todos os scrap metals Depois eu separei todos certinho ali E já não vai tá atrapalhando mais tanto Separei aqui, né Scrap metal Agora tem bastante As outras coisas aqui Dei uma organizada Não tá fácil organizar Quanto mais você organiza Mais parece coisas Que era pra tá ali Só que em outros lugares E o restante eu vou tá levando comigo Eu vou aproveitando esse episódio E vou tentar juntar mais 3 galões de combustível Pra gente fazer aquele galão supremo Se você não sabe o que eu tô falando Eu postei o crafting dele Sexta-feira Logo depois do update Update que tá fera pra caramba também E no carro aqui o jeep E agora? Vou de jeep? Ou eu vou de helicóptero? Eu acho que eu vou de jeep? Não, eu acho que eu vou de helicóptero Que é mais rápido Bem mais rápido Helicóptero? Vai ter que ser o salvador do dia Como é que tá seu combustível? Quase 100% Sorte que a gente vai parar Vamos deixar isso aqui em casa? Que eu não tô afim de perder nada No meio do caminho Pera aí Beleza, peguei as duas armas Aqui atrás tá vazio já Vou deixar elas aqui dentro Como tá meio aleatório esse baú aqui Eu vou deixar ela aqui Junto com essa O restante eu acho que eu consigo dar conta Ah, e aqui na frente Eu coloquei esses negócios As barreiras de tanque Que eu nunca lembro o nome Tinha 4 Tava ocupando espaço lá mesmo Arrumei utilidade pra eles Deixei aí na frente da casa Depois eu puxo na frente Faço tipo um portão deles Só que não É, eu vou deixar ligado o gerador Porque Tá pegando combustível ali ainda Então Acho que não tem problema Eu vou até o posto de gasolina Que tem aqui na frente Eita Tem uma câmera aqui que é melhor Deixa eu ver se é essa aqui Essa aqui é melhor Vamos lá Tranquilo Já vamos testar a Lucille aqui Deixa eu ver A gente tá com light Ah tá Reduz o dano Que eu tomo Dos zumbis E como é que tá o restante Devin Que é a parte do oxigênio Armblooded Que não precisa estar upando Caraca Tem nada aqui Vamos aumentar um pouco Essas coisas aqui Olha só Eu derrubo um arco pra caramba E aqui tá abaixo Eita E deixa eu ver Fishing Deixa por último Eu vou pescar aqui mesmo Reparar os veículos Com mais eficiência Engineer Coloca aí no máximo Ok Vou deixar esse Hardener Hardener E vamos no posto de gasolina Vou deixar pra matar os Os zumbis do posto De gasolina Porque deve ser perco menos tempo E a gente precisa achar galão Três galões de gasolina Pra fechar aquele item lá O galão supremo E aparentemente Não tem nenhum aqui Ah Que isso Tá de zoa Nem aqui dentro Será Nada 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 E nada Tá tudo estragado também Peraí Tem coisa aqui dentro Deixa eu ver Tá bom O do chão Tá melhor do que o que tá na prateleira Tá bom também Desliga Desliga Ó Fecha Ok Ruim Vamos pegar esses dois Que dá pra fazer pão Aquele sanduíche de queijo lá Já ajuda Melhor que nada E vamos pro posto de gasolina Que tem aqui na frente Na pista de corrida Nessa base aqui Eu vou passar pra ver se eu acho alguma coisa Depois eu vou partir pra pista de corrida Vamos testar a Lucille Lucille tá boa Vem aqui zombie Ó Caraca Mais um aqui Não já tem uma Lucille Não vou trocar Vambora Ah Pra cá que fica A base militar Vamos lá Vou passar mais ou menos por cima Porque se tiver um galão de combustível Já ia ficar aqui no jeito Pra gente tá pegando Mas aparentemente Não tem nada Ok Eu acho que eu só vou explodir Esse veículo militar Que tá aqui dentro Vamos lá Descer aqui rapidão Arrumar um lugar pra me pousar Ok Tô invadindo aqui Chamando a atenção dos zumbis Eu não sei se eu vou ficar protegido Aqui dentro Eita Eita Deu ruim Deu ruim pra caramba Onde estamos Tá Acho que isso aqui já era Ai o carro tá voando Explodiu Menos um Caraca Nem entendi o que aconteceu ali Mas vambora Ok Chegamos aqui Pouso bem sucedido Tá de zoa que não tem um galão de gasolina aqui Caramba Como é que tá o spot desse negócio Meu Deus Eu não vou tá pegando itens Porque são itens que eu já tenho Se achar algum item importante Eu já pego aqui Mas Mas Nada De combustível pra gente Vou aproveitar que eu já tô aqui E vou abastecer o meu helicóptero Tá meu helicóptero Bebe aí que eu sei que você tá com sede Mais aqui Irmão baguinha Já era Aqui Fechou Só deixar isso aqui cheio E último ponto aqui Eu acho que é Seattle Vamos lá para Seattle Ver se a gente consegue dar um pouco de sorte Beleza Chegamos aqui Pouso bem sucedido E eu tô reparando que esse mapa tá sendo muito troll comigo Sempre quando eu preciso de alguma coisa Aquela coisa Deixa de spawnar no mapa Ah Vamos ver se a gente consegue Achear ali o galão de gasolina Aqui Morre pra nós Ou melhor Morre pra Lucille Aqui dentro O que nós temos de bom Galão de gasolina Uh Tem galão Vem aqui zumbi Vem aqui Não sei que você vai vim de qualquer jeito Aqui Um Aqui Somente um Muito obrigado Te amo Jogo Já Sai daqui Cara Ah eu vou pegar essas coisas aqui também Pra fazer iluminação Eu percebo isso aqui agora Já passamos por um monte lá atrás Eu devia estar pegando Vai que isso aqui força o spawn também Do galão de gasolina Não mas Já aconteceu da gente se afastar um pouco Voltar e o galão tá aqui Não sei né Vou tentar Vai que cola Pegar isso aqui What the fuck Armour Tem chemical aqui Vamos levar Ou 100% Não 80% Isso aqui tá 100% Só pra garantir Que eu não falei errado Previu o futuro Pegar isso aqui Pegar isso aqui Que não spawna de galão de gasolina E não spawna de alimento Isso só porque eu não tô precisando Se eu tivesse precisando Eu não spawno nosso alimento Sempre assim Tá deixa eu ver Acho que nada Então vou dar uma volta E a gente vai ver Se vai spawnar alguma coisa ali Caramba O spawn do galão de gasolina Tá sendo bem difícil Por aqui pelo que eu vi Só aquela primeira vez Eu estive andando pela cidade Voltando ali pra ver Eu vi que os itens Que estão spawnando ali Eles mudaram Mas em nenhum momento Voltou o galão de combustível O galão de gasolina Ah que mancada Só porque eu tava querendo ele Faltam dois galões ainda Eu vou ver o que eu faço aqui Caraca Achei até gerador Que eu não preciso mais E não achei o galão Eu tô voltando Pra pegar os flares No meio do caminho Daí eu decidi já parar aqui Pra ver se Tinha spawnado alguma coisa Mas aparentemente aqui não Tá Eu roubei esse carro aqui Eu vou aproveitar E já explodir ele Pra liberar chance De spawnar outros veículos Vamos dar uma olhada aqui Ah Spawnou Que armante Deixa eu ver Calma Será que eu consigo matar Todo mundo Aqui Ok Ok Só dar uma corridinha aqui Falou pra vocês Tô de boa Eu vou pegar o galão Hum Eu acho que não tem espaço Pro galão Ó Já até deu o blowtort aqui Tem espaço pra mais nada Preciso comer as coisas Que tem aqui 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 Tem que matar assim Se não Vem não Cara Fica na sua aí Tá Vou jogar essa panela fora Que não vai estar ajudando No momento E Vamos ser Digeta alto Então vamos comer isso aqui Eu acho que é mais Que o suficiente A gente consegue pegar O galão de gasolina E pega mais o blowtort Menos um pra gente se preocupar Ok Deixa eu ver agora Eu tenho quatro Só falta um Não acredito nisso Dá uma olhada aqui dentro Vai aqui Olha quanto alimento aparece Se eu aparecesse em galão de gasolina O que não aparece em alimento Tava feito Pegar isso daqui E Ué Ah tá Tá ali atrás Nossa Agora não deu quase nenhum flare né Ou é flare ou é galão de gasolina Vambora Eita E eu esqueci Que ia fazer o zumbi Destruir esse carro E acabou aqui Eu me perdi Numa calçada ali Nossa senhora Será que eu consigo Ter tempo Não Não vai dar tempo não Nem um pouco Deixa eu ver O carro tá ali Tá até aqui mesmo Ah Meu Deus Já me barra O bom que eu já destruí Mais um carro aqui Eita Tá ali o carro Deixa eu ver Caminhão de bombeiros A salvação Será que dá tempo Vambora Nossa senhora Já era Já 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 se dentou Já Resgata Aí Consegui Eu acho Pra frente Ufa Conseguimos Beleza É só destruindo aqui Os postes E tudo mais Que ele explode Bater aqui Nossa senhora Virou os dois juntos Será que eu consigo Subir aqui Explodam esse carro Por favor gente Vamos lá Espero que ele já Exploda a ambulância Também Vai cara Cinco Três Um Aí Fechou Vamos ver se vai Explodir a ambulância Não Não vai Deixa eu ver A ambulância ficou com quanto Nossa muito pouco Tá Vamos lá Explodam Não conseguem Nossa senhora Corre 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 A maior parte Daí se me atingir Aqui ferrou Pra você Pra você Beleza Ficou ali Lá é que adiva o zumbi Olha lá Farolzinho em cima dele Ok Zumbi Ok Zumbi Vaza Fica aí cara Agora você sai né Esperte Agora não precisa mais Vambora pra casa Ita Será que eles vão me seguir até aqui Eu não vou conseguir decolar tempo E pra você Muito obrigado cara Vambora Aê Pousamos Eu não lembro se eu tenho uma escada pra descer Depois qualquer coisa eu coloco aqui Nem mostrei pra vocês né Que eu coloquei essa porta Coloquei outra porta que tava faltando ali É Vou colocar mais tocha aqui na parte de dentro Pra ver como é que fica E essa Até que não foi tão feio Porque a gente conseguiu quase todos os itens Só vai ficar faltando um galão de gasolina Vou ver se eu consigo completar essa parte no próximo episódio Mas é isso aí galera Pelo menos que assistiu até aqui Se curtiram Bora deixar o apoio que ajuda pra caramba Pelo menos na descrição Como eu falei né Com todos os episódios Mas por enquanto é só E a gente continua nos próximos episódios Então até o próximo dia Até o próximo episódio Até o próximo vídeo E Partiu E aí